Quinta-feira é dia de Bate-Papo JA e vamos dar espaço ao grupo Cifras no Varal que lança o primeiro álbum numa homenagem à cultura brasileira e principalmente à Minas Gerais. Começou em 2006, se não me engano, mas ela foi se reformulando ao longo, foi se transformando. Uma parte dessas pessoas da banda foram morar em São João do Rei, ela começou em Caxambu, uma parte dessas pessoas do amor foi morar em São João do Rei e lá a gente se conheceu. Nesse encontro que a gente teve em São João do Rei, a gente começou a imprimir as nossas próprias vivências e influências. No mesmo tempo que o Marcelo e o Hugo estavam compondo uma canção lá na Paraíba, lá em João Pessoa, falando do batuque, do maracatu, das influências das culturas locais, eu estava também fazendo uma música que seria mais ou menos nesse universo, falando da descoberta para o mundo da ancestralidade africana. A gente gostava muito do Nando Reis, Engenheiro do Alvaí, Barão Vermelho, Cazuzzi, a gente tocava muito, o Rapa. E a medida, porque a banda começou, era todo mundo adolescente, a medida que a gente foi envelhecendo, a gente foi mudando naturalmente o nosso gosto musical. O disco, eu acho que é um reflexo mais ou menos dessas vivências, ele chama Roda dos Orixás, ele foi viabilizado de maneira coletivamente muito forte, assim, aquela coisa assim, a música está sempre em movimento, né? A gente cria uma melodia e um violão, mas depois a concepção dela vai se alterando, né? O canal no YouTube, tem página do Face, do Instagram e o disco está disponível em todas as plataformas de escuta, né? Desde Deezer, Spotify, YouTube, aproveitemos, assim, da música brasileira, que é riquíssima, assim, conhecemos, conheçamos cada vez mais os ritmos que são variadíssimos, assim, de sul a norte do Brasil. Obrigada!